Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com Maggie. Sejam todos bem-vindos a este canal. E se for a sua primeira vez aqui, não saia deste vídeo sem inscrever-se, que fica logo abaixo do vídeo, está escrito em vermelho bem grande. É só clicar em cima e inscrever-se. Também ative o sininho, assim toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado. E compartilhe as minhas receitas com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão o meu canal. E hoje eu preparei para vocês uma salada de repolho roxo com abacaxi, que é tudo de bom. E esta receita foi sugestão de uma pessoa do canal, o nome dela é Sônia Seabra. Sônia, muito obrigada por esta receita, eu e a Cristal amamos esta receita. Obrigada e um beijo no seu coração. Então, vamos lá aos ingredientes e ao preparo. Eu tenho aqui um repolho de 650 gramas, mas eu usei 500 gramas somente, tá? Que foi o que eu fiz para a minha família. Então, eu usei 500 gramas de repolho roxo, que eu vou passar pelo fatiador para que fique bem fininho, para que esta salada fique bem delicada também. Gente, esta salada é muito gostosa. Vocês não tem ideia do sabor, que são os contrastes do repolho com abacaxi, com a uva passa, com a cebola picadinha. É muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já vai deixando o seu joinha nesta receita, não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha, combinado? Depois que nós ficamos todo o repolho, nós vamos lavá-lo e reservá-lo. Agora, nós vamos pegar meia cebola, cortar em quadradinhos bem pequenos. Também vamos pegar duas ou três fatias de abacaxi, cortar em pequenos quadrados. E também, nós vamos pegar 50 gramas de uva passa, que nós vamos usar na nossa receita. E aqui já está o repolho lavado, agora nós vamos montar a nossa salada especial de Natal. A CIDADE NO BRASIL E depois que nós colocamos todos os ingredientes, por último nós colocaremos uma xícara de chá de maionese e vamos misturar bem todos os ingredientes e estará pronta a nossa salada especial de Natal. Tenho uma dica para te passar. Se você não quiser usar maionese nesta receita, você pode substituir a maionese pelo creme de leite. Só que assim, quando você for fazer a salada, você coloca o creme de leite na geladeira, tá? Para que ele fique bem firminho. E depois que você preparar a salada também, você leva ela para gelar, não deixa ela fora. Só tira na hora que for servir mesmo, ok? Ah, e lembrando, nesta salada não tem necessidade de temperar com sal, pimenta, limão, vinagre, nada disso. Vamos usar somente esses ingredientes que eu passei, ok? Espero que vocês tenham gostado da minha salada especial de Natal. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui na Cozinha Arquameg. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui na Cozinha Arquameg.